Bom pessoal, eu vou falar rapidamente aqui sobre carga fantasma e eu estou usando uma resistência de chuveiro para fazer esses testes. Como vocês estão vendo aqui, é um chuveiro que eu não estava usando, então eu vou usar para fazer esse tipo de teste. A fonte que eu estou usando é essa aqui, certo? Para fazer teste de uma impressora antiga, ela é de saída de 18 volts até 2.23 amperes, certo? Olha só, aqui dentro está o chuveiro com as resistências, a resistência menor ela tem 11 ohms e a maior tem 21 ohms. Então eu já deixei tudo esquematizado aqui, coloquei essa chave de fenda aqui para facilitar. Então esse multímetro aqui, ele vai marcar a tensão e esse multímetro aqui vai marcar a corrente. Então a fonte já está ligada, certo? Já está ligada a fonte. Eu vou ligar a tensão, marcando 17.84. Aqui na fonte da impressora, ela marca 18 volts, então está bem próximo. Agora eu vou ligar aqui esse multímetro, que nós vamos verificar qual que é a corrente que vai dar aqui. Então eu vou usar a resistência em torno de 10 ou 11 ohms, essa menor. Então eu vou fechar aqui, ó, o circuito para marcar quanto de corrente que vai dar. Vamos olhar rapidamente aqui no multímetro que marca a corrente. Ó, 2.6 amperes. Está vendo? Então a gente não pode ficar muito tempo, porque a resistência, ela vai esquentar bastante, certo? Esse aqui foi um teste rápido, para ver que realmente tem condições de fazer carga fantasma com um chuveiro velho, está certo? Usando as suas resistências, está ok? Essa aí foi a dica, até mais para todos. Obrigado.